Galera, beleza? Aqui que eu tô falando no Facuos aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Conan Exiles, exatamente onde hoje a gente vai ter que aprimorar um monte de coisa aqui, mano, mas um monte de coisa mesmo, cara. A gente vai começar a mexer, a ideia mesmo de hoje é fazer armas melhores, armaduras melhores, fornalha melhor, forja melhor e, cara, um monte de coisa. Mas pra isso a gente vai pegar um monte de coisa ainda, tá ligado? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é justamente trabalhar um pouquinho com uma fornalha melhor, cara, que é a primeira coisa. Ah, antes de mais nada, eu queria mostrar pra vocês, velho, que esse negócio aqui demora muito. Os nível 4 é absurdo, tá ligado? Eu já transformei acho que 3 nível 3 aqui e não deu nível 4 ainda, tá ligado? É muito tempo, velho. É muito tempo, velho. Sério, muito tempo, entendeu? Aí eu não sei o que eu vou fazer, tá ligado? Mas vamos lá, fornalha. A primeira coisa que eu quero fazer, né, cara, eu quero fazer uma fornalha melhor. A gente liberou, não lembro se foi durante a última live ou durante o último vídeo, a fornalha aqui melhorada. É uma fornalha boladona, tá ligado? Ela vai utilizar aqui 5 reforços de aço e 600 pedras. Não é um negócio muito difícil. Você vai precisar de 125 aços, porque se não me engano cada reforço de aço usa 2. É 120 aços. Cadê, ó? Reforço de aço a gente tem aqui. Reforço de aço, cada um usa 2 aços, entendeu? Eu já tenho 5 aqui que eu dropei de... dos mobs que eu vou matando, entendeu? Então eu vou fazer mais 20. Eu vou colocar aqui reforço de aço, 10, 20. Beleza, show de bola. Vamos fabricar aqui. Vai gastar... Eu tô viajando, mano. Gasta bem menos, velho. Gasta 40 só. 40 mais 5, mais 10, 50. Gasta 50 aços só, mano. Eu tô achando que é 150. Eu só não sei fazer conta. Dinheiro de porcaria que não sei nem fazer conta, mano. Mas uma outra coisa que eu quero fazer também é a ferreiro. A bancada de ferreiro melhorada, tá ligado? Que é essa aqui. Essa aqui já é um pouco mais complicada. Você gasta mais 50 barras de aço, até aí beleza. Mas você precisa de um tijolo endurecido. E pra fazer tijolo endurecido, a gente vai fazer esse cara aqui, ó. Isso aqui, ó. Consolidador de pedras. Que já vai precisar de outra coisa. Que é um negócio chamado Icor. Icor, cara. Pelo que eu tava pesquisando, a gente só consegue liberar se a gente fizer isso aqui, ó. Sobrevivência. Não, não é construção. Sobrevivência. Aqui a gente precisa fazer esse cara aqui. A prensa de fluidos. Então, vou liberar ela. Eu vou liberar esse cara aqui também. Liberar esse cara aqui também. Liberar esse cara aqui. Liberar, liberar. Liberar tudo, mano. Ixi, eu tô liberando demais. Eu tô liberando muito ponto. Vou gastar ponto à toa. Aí, aí, aí trolou, né, meu Faxo? Deixa eu ver aqui as armaduras que eu quero liberar já. Eu preciso liberar arma também, né, cara? Eu quero liberar esse cara aqui. Machado de guerra milenar. Família de aço não é esse. Eu quero esse, cara. Machado de guerra de aço reforçado. Esse cara aqui é o cara que eu quero liberar. Que eu gosto de machado, entendeu? E a gente já tá fazendo aço reforçado. Eu já vou mostrar como que faz aço reforçado. Só que eu preciso de uma espada de duas mãos também. Boladona. Isso aqui é arma de uma mão. Esmagador. Aço enrijecido. Acho que é essa aqui, ó. Espada, grande espada de aço reforçado. A minha espada é 39 de dano. Esse aqui dá 42. Não é tanta diferença assim, tá ligado? Eu queria um negócio mais roubadão, entendeu? Deixa eu ver o meu machado. O novo dá quanto de dano? 39. Esse aqui dá 32. Não é tanta coisa assim também. Mas a gente já sabe como aumentar o dano também. Eu vou falar pra vocês disso hoje também. Mas vamos lá. Vou liberar essa espada aqui. Ela pelo menos é mais bonita. Arco eu não tô trabalhando. E esse cara aqui, ó. Aprendiz de mestre. Esse cara aqui, ele aumenta. Ele libera pra você um kit simples de dano de arma. Esse cara aqui, aparentemente, é o cara que melhora o dano. Então eu vou liberar esses caras aqui, ó. Kit avançado de dano de arma. Também. É por isso que eu quero a ferreira. É por isso que eu... Porque a ferreira, ela libera armas melhores pra gente fazer. Ela vai fazer a gente gastar menos recursos e tudo mais, ligado? Mas esse cara aqui... Precisa de barra de aço enrijecida e óleo. Óleo também a gente vai fazer na prensa de fluido, entendeu? A barra de aço enrijecida... Tá vendo que eu tenho algumas aqui? É só você colocar aço com brine. Que é esse cara aqui, que é enxofre. Na fornalha, que você vai fazer aço enrijecido. Se não me engano, eu uso dois aços e um enxofre, ligado? Aí você vai fazer. Eu peguei bastante enxofre de novo. Eu tô bem bonado de enxofre aqui. Tá tranquilo por enquanto. E agora, a gente precisa realmente... Fazer a prensa de fluido, né, mano? Deixa eu procurar aqui. Prensa de fluidos. Precisa de 40 madeiras e 40 madeiras moldadas. Eu tenho madeira aqui? Eu acho que eu tenho madeira aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que eu tô aqui. Madeira moldada, 22. Olha que choca, choca. Chique. Chique. Beleza. A gente dá pra fazer aqui. Prensa de fluidos. Beleza. Fabricar. Eu acho que é bom fabricar mais de uma, né, mano? Deixa eu fabricar mais de uma aqui já. Porque se não, já viu, né? Uma só, quem tem uma não tem nenhuma. Prensa de fluidos. Fabricar aqui. Eu tenho que ver onde que eu vou colocar esse negócio. Provavelmente aqui fora. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver o tamanho disso. Seis. Ah, não é muito grande, não. Vou colocar uma aqui. E outra aqui, assim, ó. Pronto, ó lá. Meu fabricador de fluido. Pra eu fazer aquele ícord, galera, a gente pode usar qualquer tipo de veneno pra fazer ele, tá ligado? Só que... O mais fácil, que eu acho, é pegar a carne podre que você tem. Eu tenho carne podre aqui. E carne podre aqui. E a gente colocar pra prensar. Deixa eu... Separar aqui, ó. Smaig é uma coisa, é uma prensa de fluido. É uma conquista. Deixa eu separar aqui, ó. Caraca, mano. Nossa, usou tudo aquilo. Eu vou fazer um ícord, mano. Caraca, usou 50 pra fazer um ícord. Aí, 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 aí não, né, mano. Aí eu achei que ia ser carne podre essa é a solução. Não é, pelo jeito. Caraca, moleque. 50 pra fazer um ícord, mano. E caraca, cada um usa dois. Meu amigo, vai demorar uma era, velho. Nossa. Nossa, 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 nossa. Eu acho que ia precisar de duas prensas. Não precisa, não. Uma prensa é suficiente, galera. Meu amigo, isso aqui vai demorar, mano. Isso aqui vai demorar, mano. Caraca, moleque. Eu acho que eu vou ter que matar alguma coisa que dropa veneno pra facilitar a vida. De qualquer forma, vamos ver aqui. Acho que a fornalha nossa dá pra fazer já. A gente fez aqui 24. Tô fazendo o último aço reforçado. Uma outra forma de fazer ícord que eu vi aqui é pegando esse peixe insosso. Insosso. Ah, é o peixe normal. A gente pegou aqui, a gente fez uma armadilha de peixe, que não é difícil. Eu vou fazer mais algumas depois pra mostrar pra vocês. E eu peguei dois peixes. Peixe saboroso, peixe insosso. O peixe insosso, quando você cozinha ele, ele dropa esse cara aí. Entendeu? Além da carne de peixe, ele vai fazer o ícord também. Porque realmente, a prensa de fluido não é um negócio muito útil pra isso, pelo que eu achei, né, velho? Eu não sei o que vocês acharam, né? Eu, sinceramente, achei que foi meio trash, tá vendo? Ele dropa ícord toda vez que você faz. Então a gente conseguiu bastante peixe, é um caminho interessante. Mas é só esse peixe insosso, tá ligado, que faz. Vamos pegar aqui os três ícord que a gente tem e jogar aqui. Realmente, peixe vai ter que ser um caminho pra gente fazer. Barbante, deixa eu ver aqui. Barbante. Barbante eu tenho aqui. Pegar dezesseis. Show. Jogar aqui. Vamos colocar aqui pra fabricar dois. Ligar aqui. Ah, ele fabrica dez, pelo menos, né, cara? Aí, pelo que eu entendi, quando você coloca isso aqui na fornalha com tijolo, ele transforma o seu tijolo em tijolo enrijecido, tá ligado? Um pra um. Um pra um. Pelo menos isso. Então, pra fazer, a gente precisa fazer pra fornalha aqui. Ferreiro. Ah! Preciso de cem, mano. Meu amigo, vai dar um trampo, velho. Vai dar um trampo, mano. Mas vamos lá. Como é que faz armadilha de peixe? Deixa eu procurar aqui, ó. A gente tem essa armadilha de peixe aqui que usa galho e barbante, que é bem simples. E essa é a armadilha de marisco. É bom também porque tem o marisco e soço também que dropa ícord, tá ligado? Como você cozinha ele. Então, eu vou fazer mais algumas armadilhas aqui pra pôr na água lá. Lembrando que você tem que pôr na água, senão não funciona, né? Não faz sentido, nem sentido funcionar, na real, né? Deixa eu fabricar aqui mais algumas. Peraí. Para. 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 Ah, não. É galho que eu preciso... Ah, é. Esse aqui eu posso deixar. Quando você precisa fazer uma armadilha de marisco? Marisco. Ó, pra colocar esse cara aqui é simples, né, mano? É só você achar água e colocar. Eu fiz duas de marisco. É grandona assim, ó. Isso aqui, teoricamente, só era pra funcionar na água do mar, né? Mas aqui funciona em qualquer água. Então, vamos pegar as de peixe que eu fiz mais três de peixe também. Porque como a gente vai precisar de bastante ícora, mano? A gente vai precisar colocar bastante trepezinha de peixe, né, mano? Olha lá, que bonito. Fazendo agora a armadilha. Deixa eu ver se eu tenho mais peixe em soço desse cara aqui. Ainda não. É, tem que esperar, mano. Esperava em marisco e peixe aqui. Mas enquanto isso, a gente pode fazer... Nossa, era o nariz! A gente pode fazer a fornalha boladona. A fornalha boladona, teoricamente, vai melhorar a nossa produção até mesmo dos bricks, tá ligado? Então, consegui aqui pegar os 25 desse cara aqui. Deixa eu ver aqui. Fornalha. Eu não sei escrever, né, mano? Não sei escrever. Fornalha. Aqui. Ixi, velho. 600 pedras, mano. Só 600? Quer mais não? Quer mais não? Só 600, tá bom? Beleza. Aê, consegui, mano. Agora é só procurar aqui fornalha. Fazer aqui e fabricar. Lógico, fabricar uma, né, mano? O bagulho... É monstro. É caro pra fazer, velho. Bem caro pra fazer. Só que o bom, eu acredito que sim, que a gente vai conseguir fazer as coisas bem mais rápido nela. Criou uma oficina de mestre. Mestre! Vou pegar aqui, vamos colocá-la do lado ali. Vou deslocar a nossa fundidora pra lá, né? Mas eu queria pegar uma nível maior, né? Porque nível 1 é meio, meio, meio ruizinha, né, velho? Eu espero que essa fornalha compense bem ela. Eu jurava que era maior a fornalha. Deixa eu colocar ela aqui. É bonitinha, né, mano? Show. Vou pegar você de lacaio aqui. Beleza. Você vai trabalhar aqui agora. Vou pegar tudo aqui. Colocar aqui, ó. Colocar, colocar. Tijolinho. Deixa eu ligar aqui pra gente fazer uns tijolos. Aí eu vou fazer uns tijolos reforçados já também. Nada demais, né? Nada demais. Mas o bom aqui é que a gente tem ferro engessido já. O meu ferro engessido tá aqui. Eu já posso fazer algumas coisas. Mas eu não queria... Foi esse de aço. Eu não queria... Apreteixe o farpado. Tem muita coisa nova aqui, mano. Da hora. Mas eu não queria ficar mexendo nessas coisas antes de conseguir fazer a fornalha bolada. Quer dizer, a mesa de ferreiro bolada e também liberar a minha ferreira aqui, nível 4. né, cara? Porque, mano... Com essa ferreira nível 4 vai facilitar muito a nossa vida. Mas é isso que eu espero, né? Sinceramente. Então eu não vou gastar o meu aço engessido agora. A gente pode trabalhar um pouco com armadura. Tá. Armadura. Deixa eu vir aqui em talentos. Armas. Não. Armaduras. Eu quero liberar uma armadura... Eu preciso liberar duas armaduras. A gente precisa liberar uma armadura pesada pra quente e uma armadura pesada pra frio. O que eu tava vendo é pra quente. Isso aqui é pra frio também. Meu amigo, não. Eu quero armadura pesada quente. Isso aqui não é pesada. Isso aqui é média. Isso aqui é pesada, mas é pra frio. Isso aqui é leve. leve, média, pesada pra quente. Eu vou precisar ficar parecendo egípcio, velho. Essa aqui que eu tenho que liberar. Essa aqui vai ter saiote e malha. Parece soldado egípcio isso aqui, mano. Tem alguma dessas aqui que é pra coisa? Isso aqui é média também. Isso aqui é aquela pesadona que eu tenho. Essa aqui é pesada, isso aqui é pra frio também. Leve pra frio. Só tem armadura pra frio, mano. Eu quero armadura pra quente, velho. Tem armadura pra quente, rapaz. Só tem essa. É, fazer o quê? A gente tem que liberar esse cara aqui pra liberar esse cara aqui. Eita, mano. Acabamos os pontos, velho. Eu não devia ter liberado as coisas lá na frente. É, é. Eu vou ter que liberar esse cara aqui depois. Não. Esse cara aqui depois que eu quero liberar porque a armadura era melhorzinha. Mas esse aqui é bem forte também. 252, 144. 227, 130. Esse aqui é mais forte até. O problema dessa armadura aqui é que ela é feia. Aqui, ó. Braceteira de soldado a egípcio. A gente precisa de quitina e couro reforçado. Enchimento pra capacete pesado. Quitina. Ela é feita com quitina, galera. Tá. Quitina. A gente vai matar aqui. Eu tenho quitina aqui. Eu tenho pouca quitina. Tá ligado? A gente vai ter que matar uns escorpião em algum lugar pra conseguir quitina. Outra coisa que a gente precisa é forro pra luva pesado. Pesado. O que a gente precisa fazer forro pesado? É só... Ah, é só couro. Então é tranquilo. Vamos fazer as coisas aqui? Fabricar o de capacete, o de peitoral, dois de bota, o da carça e dois de luva. Tá. Eu sei que eu já consigo fazer algumas coisas aqui. Deixa eu ver o que vai liberar pra eu fazer aqui, ó. Doze quitina. Forro reforçado. Beleza, beleza. Preciso de doze. Oito. Saiote. Preciso de doze. É, o saiote eu já tinha visto. Olha, liberou esse cara aqui também. Escudão, boladão, mano. Quinze. É, mano. Vou ter que pegar a quitina, velho. Galera, eu tava indo buscar a quitina e eu pensei assim, mano, tá muito fácil isso, cara. É possível. Eu vou olhar de novo aqui os talentos. Pá, pá, pá. Aí eu vi que quando eu libero esse cara aqui, eu libero uma mesa nova. Chamada bancada de armadura melhorada. Que não é essa. Essa aqui é a bancada de armadura só. Tá ligado? Então eu tenho que olhar aqui, ó. Vou procurar aqui, ó. Bancada de... Bancada de armadura. Bancada de armadura melhorada. Essa aqui que eu tenho que fazer. Ah, começou já, velho. Mardito e jogo de novo, velho. Mardito e jogo de novo. Eu vou ter que fazer essa porcaria de jijolo, velho. Não é possível, mano. Será que aqui não dá pra fazer mesmo? Esse aqui é o outro, cara. Essa aqui é a mais fraquinha, tá ligado? Não é a boladona. Não é a boladona. Essa aqui é a que eu liberei. Porque quando você libera esse cara aqui em cima, ó... Ahn... Você libera essa armadura também, ó. É a mais bostinha, cara Eu preciso fazer outra armadura É outra coisa Olha, galera, mesmo não sendo a armadura Que eu quero aquela lá Eu decidi vir aqui nos mosquitões da Dengue E pegar a quitina Porque esses mosquitões aqui dropam a quitina Vem cá, Dengue Coisa horrorosa Aí eu vou dar um pulo ali depois Ali no barcão ali e ver se dropa alguma coisa A gente consegue dropar mais uma coisa Uma outra coisa que eu fiz aqui, eu fiz uma foice A foice, ela usa pra pegar Fibra vegetal Tipo no arco, tá ligado? É o que eu imaginei, por isso que eu fiz ela Deixa eu mostrar pra vocês o negócio da foice Colocar aqui de novo Põe a foice aqui Você pega com a foice aqui, ó, ela pega fibra muito rápido, mano Tá vendo? Aí é bom, porque ficar pegando fibra na mão Tá com nada, né, velho? Tá com nada Tá com nada Deixa eu matar outra Dengue aqui Vem cá, Dengue Vem cá, Dengue Quero sua quitina Ó, lembrando que pra pegar a quitina A melhor coisa é pegar a faquinha de açougueira A faquinha de coisa aqui Ô, tá vendo? Esse cara aqui também Essa glândula De toxina e tal A gente consegue fazer ícora Na prensa Precisa de 20 delas, entendeu? Não é um negócio tão fácil assim Olha ali, mano Tem a Dengue com as garras na bunda, velho Eu tô achando que é boss isso aqui Eita Tem animação aqui também O que que vai falar aqui? Eita, tem uma caixa ali embaixo, olha lá Eita, tem mais Dengue lá embaixo Tem uma caixa ali Deixa eu marcar aqui, ó Nesse ponto do mapa Vou pôr aqui, ó Boss da Dengue Show Eu vou tentar ir ali Eu vou tentar ir ali Pra ver o que acontece Eu acho que eu não vou conseguir É mais um bicho que eu não consigo dar dano, ó É, bingo É mais um bicho que eu não consigo dar dano Eu nem vou ficar tentando Porque eu tenho que fazer uma arma Bem melhor que essa que eu tô Pra conseguir dar dano Isso aí depende um pouco do ferreiro E depende um pouco daqueles kits Que eu liberei hoje Sabe os kits? Então, os kits melhoram o dano da arma Isso aí vai ser Vai ser bom pra gente matar os bichos também Deixa eu vazar da Dengue aqui O boss da Dengue já me largou Essa Dengue aqui Eu consigo matar fácil É impressionante como é desbalanceado o jogo, tá ligado? Eu mato muito fácil esse bicho No outro eu não dou nem hit, entendeu? Mas o bom é que a gente já tá lotado de kitina Tem algumas glândulas aqui também Pra transformar em Ikor Não que renda muito, né? Mas melhor que nada, né, mano? Agora eu vou dar um pulo ali No barco Ver se a gente consegue achar algum Lacaio decente Vamos lá Vamos ver como é que fica essa armadura Eu achei Por incrível que pareça Eu achei um mestre de armadura lá Só que era nível 2, tá ligado? Trouxe ele pra cá Tá vendo? Nível 2 Vai demorar um pouquinho pra fazer É melhor que nada Eu já tava lá mesmo Não tinha nada melhor Trouxe o mestre de armadura nível 2 Mas vamos fazer aqui Essa armadura aqui Fabricar você Fabricar esse cara aqui É bom que a gente vê se é bonita ou não a armadura Pra gente fazer ela melhor depois Porque eu já vi uma solução pra fazer uma igual a minha Que é quente Melhor Falta só a bota Qual que é a bota dessa armadura, mano? Essa aqui, né? Sandálias Certeza que essa aqui Nossa, agora tem quitina rodo também, velho Fazer o que com tanta quitina, velho? Ah, de certa eu vou usar outra armadura, né? Aqui Aqui Só falta a bota Aqui Vamos ver como é que fica isso aqui Nossa, mano Valeu! Ficou parecendo um egípcio, velho Feia não é não É da hora a armadura, mas É meio Sei lá, mano Olha o estilão, mano Ficou parecendo um egípcio, velho É, boa a armadura Deixa eu ver se ela é melhor que a minha Ela tem 151 Ah, ela é bem melhor que a minha, mano 72 108 43 29 Ela é bem melhor que a minha 86 É Não dá pra reclamar, não Deixa eu ver O que eu vou fazer com essa outra armadura? Não tem nenhum guerreiro pra colocar aqui, mano Deixa eu colocar ela aqui por enquanto Aí depois eu ponho ela num guerreiro Vou ficar com essa armadura mesmo Ficou parecendo egípcio Guerreiro egípcio Boladão Tá Como é que estamos aqui? Nossa ferreira ainda está lá Vai, 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 vai É lerda Devagar, devagar Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu guardar essa armadura aqui Eu vou guardar ali Aqui tá sem espaço, né? Mas ali eu tenho espaço Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar farmando recursos E vou esperar a ferreira ficar pronta E vou tentar fazer a bancada de ferreira nível 2 Aê, já tirei essa armadura Mano, eu não curti essa armadura, velho Coloquei aqui na menina dançarina aqui Ficou bem melhor Convenhamos, né? Ah, voltei com a minha armadura antiga Um dos motivos que eu não curti essa armadura É que ela é mais pesada, tá ligado? Tipo essa aqui Que ela é mais pesada Que essa que eu tô Então, ela tem um pouco mais de resistência Mas ela é mais pesada Então eu não tava querendo muito Porque... Aí eu fico muito pesado Entendeu? Aí eu não consigo carregar muita coisa Então essa armadura aqui é melhor Eu não decidi ainda como que eu vou fazer Mas a gente dá um jeito Ah, ficou pronta a minha outra dançarina Que eu tinha capturado também O meninão lá Que eu capturei aqui ficou pronto O mestre de armadura E a mestra ferreira também Deixa eu só posicionar o mestre de armadura aqui inicialmente Porque meus materiais aqui também Já ficaram prontos Já, ó, que beleza Temos o mestre de armadura Agora o que ele libera pra mim? Ah, ele libera aqui Fórmula de avental de couro Luvas pro trabalho de couro E seda Que a gente faz com Teia de aranha Onde é que eu arrumo seda de aranha? Isso é uma incógnita Isso é uma pergunta difícil Mas ele me libera mais algumas coisas aqui, ó Mas lembrando que esse cara aqui é nível 2, né? Ele é meio... Mais ou menos Mais ou menos Entendeu? Tá O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai simplesmente fazer aqui, ó Ah, moleque Consegui 100 tijolinhos aqui 50 aqui Desse cara aqui Show de bola A gente consegue fazer aqui Ferreiro Fer... Fer... Ferraria Ó, show de bola Vamos fabricar uma ferraria boladona A gente vai colocar a nossa ferreira já Nessa ferraria boladaça já, mano Porque... Não tô pra brincadeira, não Eu quero fazer a arma Não é uma arma É a arma Que eu quero fazer, entendeu? Tomara que essa ferraria aqui seja... Seja mais eficiente, né? Pelo menos isso que eu espero que eu tô gastando Eu tô investindo uma grana nisso aqui Uma grana Um materialzão aqui Não... Ah, mano Não dá pra por aqui? Serião? Serião? Serião mesmo? Serião? Tá Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar ela aqui pra dentro, né, mano Você, meu amigo Vem pra cá Fica... Sei lá, mano Aqui assim, ó Pronto Tá beleza Fica olhando as meninas aí, velho Isso Agora esse aqui vem aqui, ó Isso aqui sim é uma ferraria de verdade, né, mano Isso aqui sim é uma ferraria de verdade Olha que beleza Ah, vai tampar a tocha Não tem problema Não tem problema O importante é que a tocha ilumina Esse aqui tá aqui Tem espaço pra lacar aqui também Ele tem os itens de fabricação que eu tenho Eu não sei qual que é a vantagem dela Em relação a outro Mas eu queria, né De qualquer forma Deixa eu pegar aqui A nossa Mestra Ferreira aqui Boladíssima Nível 4 Que demorou Sei lá, umas 6 horas Pra ficar pronto Olha lá que beleza E você, menina O que você fala pra mim? Olha aí Ela é até bonita, mano Ferreirona é bonita, velho Olha lá Olha, mano Libera uns negócios Bolado pra nós Impecável Nossa Nossa Você gasta bem menos Aço, velho Em vez de gastar 20 Gastar 12 10 Caraca Caraca, moleque Aí Aí sim, hein, mano Só que eu quero fazer esse cara aqui Impecável Esses outros aqui Eu tenho que liberar a receita também Acredito eu Mas eu quero fazer esse cara aqui Impecável Que eu acho que vai aumentar o dano dele Né, velho Vamos lá Deixa eu pegar Os materiais que eu tenho aqui Só falta eu ter que minerar lá Eu tô aqui com 100 barras de ferro reforçado Isso é ótimo Cara, na real Eu vou levar todo esse material pra lá, né Não tem nem por que eu deixar aqui fora mais Me Skyforge aqui Pra quem lembra de Skyrim Eu acho que era esse o nome, né Mas vamos lá Eu confundo muito o nome das coisas Mas deixa eu pegar Os ferros Esses caras aqui que eu não tô usando Eu vou deixar aqui embaixo Isso aqui é importante Que eu uso de vez em quando com tela Deixa eu guardar Você, você, você Só preciso de madeira moldada também, né Madeira moldada Deixa eu ver aqui Eu tenho aqui Eu tenho duas só Vou ter que fazer mais Deixa eu ir lá buscar madeira É, galera Eu tava vendo aqui Que é realmente a ferreira Que diminui consideravelmente O custo de fabricação Aqui, ó Dez Se eu tirar ela Vinte Ela diminui pela metade O custo de fabricação É muito bom, tá ligado? É muito bom Então o que a gente vai fazer, ó Eu vou fazer aqui Primeiramente O machado O machado De guerra impecável Vamos fabricar ele Eu vou fazer também Eu acho Olha lá Fabrique um item excepcional Ou impecável Ah, consegui uma conquista Na Steam ainda Meu amigo Agora sim, velho Quanto de dano Esse cara Dano à vida Quarenta e cinco Quanto é o meu? Trinta e dois Caraca, moleque É bem melhor, né, mano Bem melhor Durabilidade De mil cento e setenta Setecentos Nossa senhora Nossa senhora É muito bom, velho Outra coisa Que eu vou fabricar aqui É justamente Uma picareta De aço reforçado Uma machadinha De aço reforçado Entendeu? Pelo preço de uma só Uma outra coisa Que vocês podem ver aqui Ela libera algumas coisas De obsidiana, tá ligado? Eu só vou ter que aprender A fazer obsidiana, entendeu? Lance de obsidiana Eu não sei nem fazer o composto Machado Machado de guerra impecável Caraca Reconhecimento de machado de guerra Reconhecimento de lança De obsidiana Mas eu tenho esse conhecimento? Obsidiana? Não tenho Eu só tenho Metal das Estrelas Como é que eu libero Conhecimento em obsidiana, velho? Ué Não tem, mano Não tem Ah, eu tenho que pesquisar, mano Eu tenho que pesquisar Mas que seja Agora tem esse cara aqui Esse aqui Esse aqui eu vou ter que carregar Infelizmente Essa minha picareta dupla Aqui que eu uso Não tem de metal reforçado Só que vale a pena Porque eu consigo Muito mais recursos Utilizando essas coisas De aço reforçado Do que da coisa Outra coisa Que a gente pode fazer também É fabricar um kit desse aqui Pra ver como funciona Eu preciso de três óleos Olha eu consigo Dropando de mob De bicho Ou eu consigo esmagando peixe Nesse negócio aqui Prensa de fluido Se você esmagar peixe aqui Dá bom também Deliado Você consegue óleo Então vamos Pegar o óleo aqui Fazer aqui um kit Pra ver como funciona Esse cara aqui Tá, vamos clicar nele Aqui Aqui Ah moleque Agora sim Mano 51 de dano Meu amigo Que mais Só que ele diminuiu A durabilidade Arma esmagador Perfuração Zero Tá Deixa eu ver O que tem mais Tem de kit Aqui Um apertrecho Arredondado Que pode ser acoplado A uma arma Para aumentar O dano Conclusivo Isso aqui é Um apertrecho Farpado Que pode ser acoplado Na arma Para aumentar A perfuração Da arma Deixa eu fabricar Esse cara aqui Pra ver se dá também Perfuração é bom Eu acho que é isso Que eu preciso Contra os bichos lá Vem aqui Dá pra colocar os dois Será? Ah Só dá pra colocar um Entendi mano Deixa eu ver se dá Pra fazer a espadona Será que ela tem a espadona Também? Ah A espadona Ela não tem mano A espadona Ela não tem A fórmula da espadona Impecável Ah mano Ah mano Que triste Então vamos fazer A espadona normal Aqui Fabricar E eu vou usar Esse kit na espadona Essa aqui Eu vou jogar De volta Pra cá Guarda ela aí Ah Agora sim Agora sim Agora sim Eu tô com As armas boladas Olha o estilo Dessa espada Olha que espada Bonita Meu amigo É grande E o machadão E o machadão Que beleza Já aproveitando Já que a gente já tá Em recurso Aqui mesmo Deixa eu pegar isso aqui Vamos fazer isso aqui Também Joga aqui Cadê o escudão Cadê o escudão Ah moleque Vou fazer também Vou fazer o escudão Também Por que não fazer o escudão Já que tá fazendo tudo Filho Vamos fazer o escudão Pra ficar bolado Olha lá Olha lá Que beleza Meu aço Já foi tudo embora Vou guardar Esse cara aqui Agora sim Agora eu tô bolado Filho Agora Pode vir Pode vir Que negócio é louco Filho Negócio é louco Filho Olha lá Olha lá Ó Ó Pode vir Mano Pode vir Só que eu vou falar Pra vocês Mano Adianta nada Ter feito esse equipamento Todo se eu não conseguir Dar dano no boss Eu espero que agora Eu consiga dar dano No boss Vamos ver Vamos ver Se é possível Nó de uma aranha aqui Ó Ó Mira Ó Mira Vamos lá Ó O boss vir Esse cara aqui Não sei se vocês viram Mas eu não consegui Dar dano nele Entendeu Jacarezão Ah mano Sério ainda Ainda não dá pra dar dano No bicho Aí você tá de sacanagem Aí trollou né mano Aí trollou Que sabe né mano Aí 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 trollou Que sabe jogo Caraca jogo Você quer que eu faça o que Você quer que eu faça arma do que mano De Arma de fogo Pra acertar Bazuca Pra matar esse bicho mano Não tem bazuca É mano No way Sem chance mano Não tem como Véi Não tem como mano Meu amigo Véi Eu já fiz tudo Os bagulhos aqui Não dou dano mano Ah 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 Eu vou ter que pesquisar Mais desse jogo mano É possível Olha aqui Olha o jacaré Três hits Eu mato jacaré mano Não dou nem dano No boss Isso não faz Nenhum sentido Na real Nenhum sentido Sério galera Sério Tô inconformado com a mecânica Desse jogo mano Não faz sentido nenhum Não consigo dar dano No boss Eu já tô Relativamente evoluído Não tô nem perto De ser o mais Do mundo Mas Tá bom já Eu já passei da metade Digamos assim Entendeu Mas galera Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De Konex Isles Hoje a gente fez aqui Umas armas boladonas Uma armadura Meio Que eu não gostei muito Seriamente Ela é melhor que a minha Mas ela é meio pesada Eu não curti muito Mas ela é essa aqui Armadura de egípcio Entendeu E também A gente conseguiu terminar Fazer a forja E a fornalha Mais fortes Entendeu Então no próximo vídeo Provavelmente Eu vou correr atrás Da mesa Boladora de armadura Eu vou ter que upar Mais um pouco Pra conseguir mais pontos Pra liberar mais alguma armadura Na verdade A gente tem que liberar Armadura de Vanir Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou como sempre Não esquece de deixar o like Aí no vídeo Compartilhar esse vídeo Com seus amigos Deixar seu comentário Aí embaixo Se inscrever no canal Que é sempre importante É isso aí galera Muito obrigado a todos Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou Fui E aí E aí E aí E aí